Hello, hello pessoal, Trevor aqui e vamos aqui para o último dia de torneio, eu vou atacar primeiro, assim, vocês estão vendo aí que eu tenho uns gemas aí, eu estava pensando em fazer umas convocações agora, não sei se eu faço, independente se eu faço hoje, eu resolvi primeiro atacar aqui, porque depois eu vou, caso as convocações não sejam boas, eu vou ficar bastante decepcionado, vou ficar chateado, vou ficar puto pra caralho e aí eu não vou conseguir dar ataque nenhum nesse torneio, certo? Então eu vou primeiro atacar aqui, quero agradecer também aí vocês terem se inscrito lá na página do Instagram do canal, e se você não está seguindo, siga lá, é arroba Trevor Empires, tá? Estou postando umas dicas lá, algumas coisas, é, está bem legal, o pessoal está indo, viu? Então é isso, só deixar aí o aviso, vamos lá, vamos lá, vamos lá, está de amarelo, então eu vou de roxo, não vou mais, é, ficar só com a equipe não, que eu me ferrei, me ferrei naquele dia, bora, mas ele tem dois amarelos, bora, mas ele tem dois amarelos, bora, mas ele tem dois amarelos, tá, danza burro, vai morrer agora, esse macaco morre, morre não, caralho, não carregou, cara, herói médio, quando essas tropas três estrelas é de lascar, meu irmão, tá ele aqui, 26 ele morre, né, deixa eu travar aqui, vou travar ali, vou matar aqui, vamos, deixa eu mirar no derruba caveiro, né, porque esse cara é perigoso, meu irmão, esse cara é, tá, vamos, você vai ser travado de novo, ok, morreu, 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 vamos ver se ele vai segurar aí, opa, não segurou, cara, que pena, que pena, que pena, hum, nevoa, nevoa emblemada aqui, interessante, interessante, ah, não, 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 não isso não agora que esses bichos não carrega mais nunca na vida pra que os dois reduz a defesa né tá, deixa eu fazer isso aqui ah porra, esqueci de ativar o tibur dos primeiros hum 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 Ops, ops, ops Fugiu, Lixi Não era pra ter fugido Vamos lá, trava de novo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos que vamos E o Bu Três saudades Não foi pra cá que eu joguei Me ferrou bonito Do jeito que isso aqui Tá me ferrando Caralho, meu irmão Ah, não Meu irmão, bem na hora, cara Que ia ativar, velho Isso aí dá pra ver no replay bem direitinho, cara Meu Deus Meu Deus Tá, vamos lá Aqui, peraí, tá de vermelho, né Puta merda, velho Colin Gormek Vou botar aqui, cara A névoa Pra atrasar a geração de mano deles Olha o tanto de roxo, cara Olha o tanto de roxo, cara Tentei Tentei, eu ainda tentei Hum 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 O cara é muita sacanagem Cadê os vermelhos nessa porra Cadê os vermelhos nessa porra O cara já era aqui Outra derrota Cara, como é que pode isso? Água, cara Pedras, pedras, pedras Desgraceira, a gente é a última mesmo, foda-se Sacanagem, velho Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus Nossa, fudeu, filho da puta Amém? 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 Arrombado de merda Acabou matando o time Cara, como é que pode, hein? O que pode, cara? Você vai escolher errada dessa no time, cara Tabuleiro Ah, meu Deus do céu, mano Não Você vê a merda que deu, né? Imagina aí se eu tivesse feito as convocações lá E desse merda aí Eu tinha ficado muito puto, viu? Mais puto que eu já tô aqui É isso aí Não adianta não Então foi isso Essas foram os ataques de merda aí de hoje Três derrotas, velho Puta que pariu, mano Meu Deus do céu É isso Se inscreve no canal Curte lá a gente no Instagram Trevor e Pyres Deixa eu curtir Comenta aí E até a próxima Tchau 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 Tchau